Olha como é o nematóide, atacou todinha a raiz dele, todinha. Pegou nematóide, pegou uma doença ali na raiz e não foi pra frente. O riz do canteiro lá, na verdade, pegou bem nematóide mesmo, porque eu plantei com esterco, acho que o esterco trouxe a doença. Tem uma parte ali, um quadradinho, que os repolhos estão pequenos, Alessandro. E no mesmo canteiro tem uns grandão e uns pequenos, por quê? Então, ali, igual eu falei pra você, quando você chegou aí, pegou nematóide, né? Tem uma parte, alguns repolhos que pegou uma doença ali na raiz, né? Certo. Aí não foi pra frente. Não foi pra frente. E você já arrancou um lá pra ver esse nematóide mesmo? Já arranquei. Já? Ah, tá. Então, por isso que segurou o crescimento ali. Mas é pouquinho, Alessandro. Vi só um quadradinho. Então, mas lá pro fundo, lá, o 15 canteiro lá, na verdade, pegou bem nematóide mesmo. Ah, é? Foi os últimos 15 lá? É, lá é porque eu plantei com esterco. Acho que o esterco trouxe a doença, porque não tinha, né? Ah, pode ser. E eu sempre planto com calcário, né? Com calcário, né? Pra combater já esse nematóide aí, pra não dar, né? Eu senti a diferença porque 15 pegou e do 15 pra cá não pegou. Não pegou. Quando eu joguei esterco, né? Olha! Caramba, Alessandro. Ele acabou jogando pra melhorar, né? Acabou atrapalhando. É, mas é bom pra ficar esperto aí no pantinho de repouso. Alessandro, obrigado por me receber aqui, mano. Você sabe que é sempre um prazer. O Alessandro, eu conheci ele há muitos anos aqui. Na verdade, o pai dele que foi um incentivador de nós estar aqui, ó, na roça. Valeu, Alessandro. Valeu, valeu. Valeu. Tamo junto. Valeu. 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 Alessandro falou que foi esses últimos 15 canteiros aqui que deu o nematóide. Eu tô vendo aqui, ó, um pézinho de repolho dele que ele plantou praticamente junto. Ó como a nematóide atacou todinha a raiz dele, ó. Todinha. Ele não desenvolveu nada. Plantou, atacou o nematóide, ele não cresceu. Vamos pegar o do lado aqui, ó. Esse aqui tá um pouco maior, mas ó. Tamanho da nematóide. Aqui, ó. Tacou a raiz. Ele não desenvolve, não cresce, não nasce. Ele falou que a terra dele não tinha. Veio num estergo de galinha. Tem que ter um cara que manja de tudo pra poder, ou agora não, pra poder explicar o que aconteceu. Mas, ó. Realmente, nematóide atacou e atacou com força. Essa parte aqui, ó. Os últimos 15 canteiros da roça dele. Não é pena, né? Mas tá aí. Vai ficar. Não sei se ele vai jogar fora ou não. Mas tá aqui, ó. Tamanho da nematóide. Vou tentar abrir ela aqui. Tá meio orcada por dentro. E cheio de bichinho, tá vendo? Não sei se tá pra ver aí. Mas tem um monte de bichinho andando aqui, ó. É uma pena. Enfim, tá registrado. E aí 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 E aí